Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar para vocês como nós recebemos a música Terra Abençoada. Os Espíritos nos ensinam que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Isso é o que nós somos informados pela espiritualidade superior. E alguns planetas, alguns orbes, são inferiores à Terra, tanto física como moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros são mais adiantados que a Terra, em todos os sentidos que nós possamos imaginar. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas e a vida moral quase que não existe. Então a gente vê que a gente já não está mais aí, porque a gente sabe que nosso planeta, ainda no estágio que está, já existe a vida moral. Não praticada por todos, mas que existe, existe. E nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam. Uns predominam sobre os outros, segundo o grau de adiantamento, em que essa própria humanidade se encontra e o próprio mundo se encontra. E a doutrina espírita, ela faz uma divisão para nós termos uma ideia de como são esses mundos. Como são esses orbes, em qual categoria que estão. Então nós conhecemos lá os mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Ou seja, para encarnar a primeira vez, para o espírito receber o livre-arbítrio pela primeira vez, encarnar mesmo pela primeira vez, tem que ser no mundo primitivo. Portanto, na Terra ninguém encarna mais pela primeira vez, reencarna, mas encarnar não, porque para encarnar tem que ser no mundo primitivo. Aí nós temos os mundos de expiações e de provas, em que o mal ainda predomina, que é o nosso caso. O mal ainda supera o bem. Existe bem, mas o mal supera. Aí nós temos os mundos regeneradores, que já é, aí também continua sendo um mundo de transição, né? Onde as almas que ainda têm a expiar, elas recebem uma espécie de descanso para aurir, para adquirir novas forças, das fadigas de luta que tiveram até então nos mundos de expiações e de provas e nos mundos primitivos. Portanto, os mundos regeneradores, eles conseguem fazer um equilíbrio já, bem, entre o bem e o mal. Mas eles ainda continuarão medindo forças ali. Aí nós passamos para mundos felizes, que é, continuando na progressão de mundos, onde o mal é superado pelo bem, ou seja, o bem é bem maior do que o mal. Mas, olha só, os mundos felizes ainda existe o mal. É interessante essas colocações. E nos mundos celestes e divinos, aí sim, é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Ou seja, para nós nos livrarmos totalmente do mal, temos que alcançar um mundo celeste ou um mundo feliz. A terra, como nós dissemos agora há pouco, pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. E é por isso que o homem ainda está exposto a tantas misérias, misérias essas que nós assistimos diariamente por todo o nosso mundo. Mas muitos se admiram por haver na terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas paixões ignóbeis, tantas misérias, tantas enfermidades, doenças de toda sorte que a gente possa imaginar. Aí acabam concluindo que a terra ou a espécie humana é muito miserável. Estão enganados quanto a isso. A questão não é pensar dessa maneira, porque nós precisamos considerar que nem toda a humanidade está na terra. Muito interessante. Nem toda a humanidade está na terra, mas apenas uma porção da humanidade. Aí vem a informação preciosa da doutrina dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ou seja, nesse universo, todos os seres espirituais dotados de razão são seres humanos. Podemos ser até diferentes fisicamente uns dos outros, porque nós sabemos que o corpo e o perispírito são constituídos pelos elementos químicos e físicos daquele orbe, e cada orbe é diferente um do outro. Então, nós vamos encontrar pessoas, seres humanos, diferentes fisicamente, mas espiritualmente somos todos seres humanos. Isso é uma notícia muito importante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a espiritualidade superior passa para nós. Portanto, o que seria da população da terra diante da população destes outros mundos? Como nós já falamos, tem alguns mundos que podemos estar mais adiantados, mas a maioria nós ainda estamos atrasados a eles. E se nós fizéssemos uma comparação, a terra seria bem menos do que um lugarejo em relação a um grande império. Ou seja, existem muitos lugares acima da terra que tudo é melhor do que aqui, tanto no aspecto do orbe, como no aspecto das pessoas. A condição material e moral da humanidade terrena, portanto, ela não tem nada de estranho. Não é para se estranhar nada, se nós levarmos em consideração o destino da terra e a natureza da sua população. Nós temos que estar aqui mesmo onde nós estamos. Não conseguimos galgar ainda lugares melhores, mas se olharmos para trás, já passamos por planetas primitivos, como foi falado aqui agora. Já estamos num planeta de expiação e provas, entrando em um planeta de regeneração. Mas a nossa meta é chegarmos nos divinos e celestes. Então, a terra não é planeta onde a gente tem que se maldizer só de miseráveis, não. Está dentro da categoria que ela tem que estar. E nós estamos exatamente onde nós precisamos estar. É como diz o espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. A terra não é exílio e nem é mundo inferior. E eu continuo dizendo assim, a terra é mais uma morada da casa do Criador. Nós devemos da terra cuidar com zelo e com muito amor, porque quando estamos cuidando da terra, estamos cuidando de nós também. Quando nós estamos evoluindo, a terra está evoluindo junto conosco, mas ela evolui independente de nós. Se nós nos enquadrarmos, não nos enquadrarmos, acabamos sendo relegados a planetas que vão estar começando a expiação e provas de novo. Por isso, temos que acompanhar essa evolução, essa progressão de mundos. O certo, meus irmãos, é que o homem só sairá da terra para mundos mais felizes quando se achar curado de suas enfermidades morais. Precisamos melhorar para ir para planetas melhores. Então, nós podemos dar o salto, sim. Se nós melhorarmos mais rapidamente, poderemos ir para planetas melhores. Mas também poderemos ficar aqui, porque a terra também está progredindo e participarmos de uma terra regenerada e depois de outras fases. E foi baseado nesses ensinamentos de Emmanuel e Chico Xavier e no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu pai, que nós estudamos um pouco para recebermos essas inspirações, né? Para compormos uma música Terra Abençoada, que eu vou cantar para vocês aqui agora. Que foi simples de fazer também, baseado no que nós já tínhamos estudado e nas intuições que recebíamos da espiritualidade, que sempre nos acompanha nas músicas, né? Vamos lá, Terra Abençoada! A terra não é exílio, nem é mundo inferior. Ela é mais uma morada da casa do Criador, devemos da terra cuidar, com zelo e com muito amor. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar. O cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. Toda vida que há na terra, demonstra a sua perfeição, os homens, os animais e até as plantinhas no chão. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar. O cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. A terra é a grande escola, viemos nos educar, vamos cuidar dessa casa, pois aqui é nosso lar. Como é lindo amanhecer e o ouro da luz solar, as estrelas prateadas e as ondas mansas do mar. O cantar dos passarinhos, a semente a germinar, nossa terra é abençoada, vamos todos contemplar. A terra não é exílio, nem é mundo inferior, ela é mais uma morada, da casa do criador. A terra é mais uma morada, da casa do criador. A terra é o lugar destinado para o homem se transformar e é graças à terra que nós temos essa oportunidade de estarmos aqui em transformação, querendo melhorar moralmente para galgarmos um planeta de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. É esse o nosso caminho e é o caminho da terra também. Para concluir, além do conhecimento anímico, que foi o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu pai, dos ensinamentos de Emmanuel e Chico Xavier, que recebia inspiração para compor uma música em homenagem ao nosso amor à terra. E foi usada então, eu fui agraciado nesse momento para fazer essa música com as mediunidades de inspiração e intuição durante o momento que eu estava fazendo a música. E ela está, essa história da terra abençoada, dessa música, está no nosso livro Músicas Espirituais Como Acontecem, e no livro que leva um CD junto tem a música Terra Abençoada. Portanto, nós vamos encerrando rogando a todos vocês que amem a nossa terra. Aqui é o nosso lugar. Nós precisamos estar aqui. É aqui onde nós precisamos estar para nos transformarmos, para evoluirmos. Um grande abraço a todos. Paz e alegria em todos os corações. Paz e alegria em todos os corações.